Outra coisa comum que está acontecendo são os flashes de luz. Do nada, de repente, é como se estourassem umas luzes assim. Isso também é devido à mudança de frequência. Na verdade, a nós estarmos captando outras ondas que até então a gente não captava. E a gente está tendo explosões eletromagnéticas na nossa psicosfera mesmo. Ao nosso redor, no nosso campo eletromagnético, a gente está tendo essas explosões. E algumas pessoas estão um pouco mais perceptivas. Então, estão conseguindo sentir essas descargas que estão sendo jogadas aí para a gente. Algumas são promovidas pela galera negativa e outras pela galera positiva. Então, faz parte desse momento nosso de transição, gente. Não sei.